Olá caros amigos do youtube, você está no canal frutos do cerrado e plantas medicinais nesta edição eu estarei apresentando para vocês esta planta conhecida como mucuna ou mucunã essa planta aqui pessoal, ela possui essa grande vagem e possui essa flor aqui semelhante a flor de um feijão né, também daquela planta chamada cunhã porque logo são da mesma família, do feijão, da fava, do andu, da cunhã família das fabaceais né, ou seja, de plantas que produzem vagens pessoal, logo o fruto parece mesmo uma grande fava né, a planta possui uma sementes aqui dentro aqui ela está verde e as suas folhas é nesse formato aqui ó, você vai lembrar aí a semelhança da soja, logo também da mesma família aí dessa planta soja, feijão, andu, fava, olha só o tipo das folhas, ela é uma rama né, olha só o tipo, e essa planta aqui pessoal, que a parte medicinal dela são as sementes, quando está madura a vagem você retira as sementes após torradas é feito como um café, o pó é usado em várias receitas, pois é meus amigos, e os benefícios são afrodisíaco eu vou estar deixando aí na descrição porque essa planta aqui ela é tradicionalmente né, na tradição popular ela está focada mais para uso nesse sentido afrodisíaco, mas sempre a recomendação é moderação, não usem em excesso né, essas plantas que vocês não conhecem tem muita cautela né, use bem pouco, vai experimentando né, com moderação, se ver algum resultado né, vocês continuem, mas não caem em excesso por longos períodos e nem em grandes quantidades, o melhor mesmo é quando tem uma recomendação médica né, mas quando não tem como aqui na nossa região né, a gente usa com moderação pessoal, olha só, o tipo aqui, muita gente às vezes pergunta, mas qual é a formação? Você é botânico? Você estudou medicina para estar ensinando essas coisas para as pessoas? Não, isso aqui é apenas um conhecimento que a gente aprende pessoal da tradição popular aqui na nossa região e vai passando aí e a gente também pesquisa, logo eu deixo na descrição aí links né, de estudos né, que já comprovam né, aquilo que a tradição popular já fala e ainda ensina mais detalhes. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Então essa aqui é uma variedade de mucuna ou mucunã, porque tem aquela variedade que eu já postei para vocês, também vou deixar no link aí, para que vocês possam pesquisar, que é a mucunã de semente preta e essa aqui é a mucunã de semente amarronzada. Fiquem com Deus, com muita saúde para você e sua família e até o próximo vídeo. Obrigado.